O domínio, vem o ABC, tenta clarear, balançou pra cá, pra lá, Jailson, bate, golaço! Gol! Gol! Vai, ABC! Vai, Jailson! Um golaço aqui nos aflitos! Categoria, frieza, qualidade do Jailson. Ele balançou, pra cá, pra lá, e chapou no canto esquerdo do goleirão Jefferson, que nada pode fazer. Inaugura o marcador na noite de hoje aqui nos aflitos. Agora, Náutico tem zero, ABC tem um. Copa do Nordeste, a maior competição regional do país. Entrando em sua reta final de primeira fase, pra saber quem se classifica. Olha a batida do Chandel! Gol! 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 Gol do CRB! E que pancada do Chandel! Uma bomba no meio da rua, na cobrança da falta, mandou pro fundo do gol. O torcedor que comparece em pequeno número, mas vibra fazendo barulho também. Olha o chute! Não deu lá pro Ronaldo, ele caiu, foi na bola, mas a bola foi pro fundo da rede, estufando a rede do Vitória! Empatando o jogo nesse início de segundo tempo! E que segundo tempo! Promete! E muito! Mais recuado, Rafael Longuini mais lá, lá frente. Já pega o Vitória outra vez. Carleto faz o lançamento, chegando bem lá o Ceará. Recolheu, perna canhota, bateu! Gol! Gol do Vitória! Agitando a galera no Barradão em Salvador! Leo Ceará, camisa número 9! Num belo lançamento, hein? Num belo lançamento. Olha aí o Carleto. Lá na frente, na medida, na dose certa, no pé direito do Leo Ceará, a marcação apareceu. Ele recebeu a posição, era boa ou não era? A bola tocada. Lá na bochecha da rede, foi pro fundo do gol. De novo, de outro ângulo pra você rever. Leo Ceará abrindo os trabalhos do Barradão em Salvador. Um pro Vitória! Zero pro CRP, Fernando Campos! É um lançamento primoroso, espetacular do Thiago Carleto, né? Essa bola longa que o Vitória tem buscado e tem tentado muito por conta dessa marcação alta do CRP. A linha tava alta e aí o Leo Ceará foi muito bem. Pressionou, ganhou a bola, olha o Mikael, puxou pra perna esquerda, batida! Tava lá! Gol! 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 É do Dragão! É do Dragão! Mikael Camisanov! Ele recebeu o passe, puxou pra perna esquerda, mandou no cantinho! Sem chances pro Felipe Alves, ele ainda tentou topar na bola! A festa da torcida no Batistão! Pula, sai do chão a torcida do Dragão! Comemora a torcida do Confiança! 1 a 0! Até que enfim, a rede balançou! Caiu o Mikael! Ele domina na perna esquerda, faz o corte na marcação e chuta no canto direito de Felipe Alves pra Leandro! Tchau! 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 Obrigado.